AIT AIT Men voto fe lents AIT Men voto fe lents Anna'le Fonti 47 Men voto fe lents Hoje é um grande privilégio para poder visitar Porto de Pei. Porto de Pei é muito importante para poder trabalhar, para poder ir à escola, para poder ter uma atividade normal aqui em Porto de Pei, para poder ter uma paz. Isso é para poder ter Porto de Pei. Porto de Pei é muito importante para a Miami, para a West Palm Beach, para poder trabalhar em Haiti. Vamos conhecer um novo amigo, a Pastor Laurent. Ele vai servir para a guida para poder mostrar todas as áreas para poder visitar Porto de Pei. Porto de Pei é muito importante para poder visitar Porto de Pei. Visitez Porto du Pai ensemble. 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 Visite 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 Porto du Pai ensemble. Isso faz uma predicação. Sim, é que é o Apel Bon Djeu que vem aqui. Sim, é o Apel Bon Djeu. Ele vem aqui e ele tem um bom tempo. Sim, e eu estou aqui uma grande cidade. Eu não estou aqui tão grande. Sim, você não está tão pequeno. Sim, eu conheço aqui e dormi aqui. Eu fiz algumas coisas na zona. Mas quando eu estou aqui tão grande, você tem que buscar uma máquina para nós. Sim, exatamente. Você tem que ir para a cidade e ir para a cidade. Eu posso ir para a cidade. Você tem que ir para a cidade longe. A cidade tem um espaço. Então você merece isso. Sim, eu estou feliz porque nós vamos para a cidade. Sim, é um prazer. Ok. Bem, obrigado. Você vai para a cidade para a cidade. Ok, bem. Obrigado. Tchau. 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 Eu vou dar uma fonte de galho boa. Amém. ... ... ... ... Montez-leu, j'ai volé à Port-Diupé, sous la place d'Port-Diupé, et nous sommes ensemble avec lui. Pastor Laurent ! O que você tomou aqui, dentro da região? Quem é o que você trabalhou pra mudar a região da região? Nós somos muito bons com o trabalho da Haiti, trabalhamos para o Pô-de-Pê e para fazer o mundo Pô-de-Pê. Porque o Evangelho faleceu para o Pô-de-Pê. E nós somos a iglesias que somos todos possíveis. Nesse mundo se convertimos, a iglesias se crescemos, se crescendo e se mexeram até agora e refletars da iglesia. Mas que o Evangelho a perfeccionado? O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei? Sim, eu rei, mas mesmo com a trabalho, ele já tem um mundo pra ir. Quando eles vão ir, eles vão ir para o rei. Mas o rei, os outros, eles vão ir para o rei, e eles vão para o rei. A vida é tão grande para o rei. Obrigado por assistir. E vamos continuar a visitar o Vodipé. Continuando para ir aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Timónio. Bom dia. Vamos lá. Boa gente nãoまりãoциais. Es Fail. Temos quase 18 anos. Devemos grandes payas. Devemos fins Nyofangos. Quero re si mesmo. Para o lado, não tem um dia que vai ficar com um café. Eu preciso de um café aiciens. Depois de um café aiciens, eu vou fazer um café aiciens. Eu vou fazer um café aiciens. Eu vou vir aqui. Obrigado. Olá! Muito bom para o tibai? Para o café aiciens? Por Digod Muito obrigado Muito obrigado Digod Nós precisamos fazer poudre, colocar água com sucre, canel, e colocar água no ar. Não, mas é muito bom. Eu tenho um café aqui. Eu tenho um café aqui. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. de Trois Riviers? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu me satisfatório muito bem aqui, aqui em Porto de Pei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL